O Centro de Música da Vitória vai funcionar nesse prédio, na rua Henrique Dias, na Cabanga. Marcaram presença na inauguração do CEMUV, o prefeito Elias Lira, secretários municipais e o maestro Spock. Sou muito feliz onde nasci, agradeço muito a Abril Lima, mas seria muito feliz também se tivesse nascido em Vitória e poder alcançar e ter uma estrutura como essa, que eu tiro o chapéu para quem fez por onde isso acontecesse. E acho sim que uma cidade tem muito mais saúde quando se trata, quando se cuida da sua arte. O principal objetivo é tirar as crianças da vulnerabilidade social, dando a elas oportunidade através da música. Esse é um projeto que nós já vínhamos trabalhando ele há mais de um ano, da elaboração desde um centro de formação musical, como todos já viram a inauguração, a elaboração de um projeto pedagógico, a compra dos instrumentos e hoje a realização de um sonho. Estamos lançando para a nossa sociedade um maior projeto cultural da nossa história, que é a formação da nossa Orquestra Sinfônica Juvenil. Serão jovens de alta vulnerabilidade, jovens que vão estar saindo do caminho das drogas, que vão estar saindo do caminho do álcool, de qualquer outro caminho. E futuramente teremos grandes músicos, grandes estrelas na nossa cidade. 400 crianças de comunidades carentes da Vitória serão atendidas. As aulas vão ser realizadas em dois turnos, manhã e tarde. No Semúvio, os alunos vão aprender a tocar todos os tipos de instrumentos musicais. Com o Centro de Música, agora será criada a Orquestra Sinfônica Jovem da Vitória, que já tem os instrumentos comprados com recursos do município. O prefeito entregou os instrumentos e falou da importância da criação da banda sinfônica da cidade. É uma alegria e um prazer muito grande, de realmente trazer esse instrumento para realmente ensinar essas crianças dos bairros, essas crianças carentes, para aprender a música e para que eu também tenha essa mesma música, que está tocando, como falou aqui o secretário, nas igrejas, nas praças públicas de Vitória. E a única cidade do estado de Pernambuco que vai ter essa orquestra é a Vitória de Santo Atalmo. O governo do prefeito Alias Lira vem, além de tudo isso, cuidando das pessoas, trazendo esse investimento cultural para a nossa cidade. Vitória recebe belas praças e para que essas belas praças continue com a sua alegria, recebe uma sinfônica no nosso município. Isso é muito importante pelo trabalho que será realizado com essas crianças. Após a inauguração, a festa continuou na Praça da Matriz, com a participação da Banda da Base Aérea do Recife e do Maestro Scott. Amém. Obrigado.